Oi, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que me enviou parabéns. Hoje é meu aniversário, faço 67 anos, cheguei bem, mais experiente e com fé no Brasil. Temos que ter força para resolver todos os problemas do Brasil. A educação, a saúde, a falta de moradia, a pobreza, mas nosso país vai ter muito desenvolvimento. Minha vida está ligada ao futuro do nosso país, ao futuro das famílias brasileiras, ao futuro da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, ao nosso futuro. Então, para mim, um ano a mais é um passo de uma grande conquista e eu desejo, no dia do meu aniversário, felicidade para todos. Muito obrigado.